Último dia do fim de semana de mountain bike lá em Nove Mestres, na República Tcheca. Na sexta-feira tivemos o short track para decidir como ia ser a ordem de largada do domingo, que era o XCO. As condições da pista estavam bem melhores do que no primeiro short track, porque não estava mais chovendo, a pista já tinha secado bastante, então estava mais rápida, a corrida aconteceu mais rápido, foi mais atacada. A dinâmica da corrida foi mais ou menos parecida com a primeira, o pelotão veio junto, foi decidido mesmo na última volta. Na última volta, a hora que abriu a volta, acabou que a Evie Richards, que vinha na frente puxando o pelotão, ela caiu na primeira curva para entrar para a trilha, mas mesmo assim ela conseguiu levantar e reconectar. Ela fez a volta junto com o pelotãozinho, e no final quando saíram do pump track, desceram para a arena, veio o pelotãozinho e acabou sendo definido no sprint de novo, quem acabou ganhando foi de novo a Evie Richards, foi a segunda vitória dela seguida no short track de nove mestres, acabou que no sprint ela e a Pauline Ferrand Prevot acabou tendo ali uma fechadinha da Evie Richards, que a Pauline Ferrand Prevot reclamou, mas não deu em nada, como a Evie Richards falou depois na entrevista dela, é o primeiro ano dela como elite, ela está fazendo de tudo para ganhar, então ela vai ter alguns erros que vai servir para ela aprender o que ela tem que fazer para as próximas corridas. O resultado do short track ficou então com a Evie Richards primeiro, a Pauline Ferrand Prevot em segundo, a Laura Steger em terceiro, Kate Courtney em quarto, e a Luana Lecom, que foi a vencedora do XCO, ela ficou em quinto lugar. No short track masculino, o Vavac tentou sair escapado já na primeira volta, mas o Avancini forçou um pouco o ritmo, chegou no Vavac, fechou o gap, e acabou que o Vavac depois não conseguiu sair de novo. Veio nisso um pelotãozinho também, como no feminino, um pelotãozinho junto, estavam andando muito rápido, eles fizeram as voltas todas juntos, ninguém conseguiu escapar depois do Vavac, e acabou também que foi decidido no sprint, quem ganhou o sprint foi o brasileiro Henrique Avancini, mais uma vitória para o Avancini no short track. Foi um sprint muito inteligente da parte do Henrique, ele conseguiu bater Nino Schurter, o Vader, elas fizeram o Avancini, ele bateu todo mundo, chegando em primeiro no sprint, em segundo lugar ficou o Thomas Lietcher, em terceiro o Maximilian Brandly, em quarto o Milan Vader, em quinto o Manuel Funk. Já no domingo tivemos a largada do XCO, eu já estava esperando para que as novatas que subiram da Sub-23 esse ano fizessem alguma coisa na frente da corrida, mas a Pauline Ferraprevô não deu nem chance, na primeira volta ela já atacou, abriu um gap e continuou acelerando, mantendo o gap ali, ela conseguiu abrir um gap da Luana Lecon, da Laura Steger, da Rebecca McConnell, e ela fez a corrida toda sozinha, escapada lá na frente, atrás dela quem estava tentando fechar o gap era a Annie Terpstra, a Annie Terpstra não acelerava tanto nas subidas, mas ela conseguiu tirar um tempinho nas descidas, que era um pouco mais técnica, mas isso não foi o suficiente para fechar a diferença que a Pauline Ferraprevô tinha aberto lá na frente. A Pauline Ferraprevô cruzou a linha em primeiro lugar com 1h14 de prova, em segundo lugar veio a Annie Terpstra, em terceiro lugar a Luana Leconte, em quarto a Rebecca McConnell, e em quinto a Laura Steger. A Pauline Ferraprevô ia mostrando que ela está em ótima forma, manteve uma boa consistência durante esse fim de semana na República Tcheca, e vamos ver agora se ela consegue, no próximo final de semana, no sábado, manter a camisa de campeão mundial, que ela é atual campeã mundial, ela vai defender o título agora no próximo sábado, vamos ver como é que vai ser a performance dela no sábado. No XCO masculino, tivemos ali alargado o start loop, foi feito com o pelotão praticamente ainda agrupado, na primeira volta o brasileiro Cocuzzi, ele assumiu a ponta da corrida, ele deu uma acelerada, deu uma quebradinha no pelotão, mas acabou que ele teve um problema mecânico, um furo de pneu que tirou ele das primeiras posições ali, e quem acabou assumindo a frente foi o brasileiro Henrique Avancini, Thomas Lietcher, o Nino Schurter também, que algumas horas passou para frente acelerando o ritmo, até que eles conseguiram abrir um gap um pouco maior para o grupo de trás, e o grupo da frente seguia com o Henrique Avancini, Nino Schurter, Milan Wader, Vitor Korektsky e Stéphane Tempier, eles vieram ditando o ritmo na ponta da corrida, abrindo ainda mais o gap para trás. Esse pelotão ele andou junto praticamente a corrida toda, até que na última volta o Nino Schurter e o Milan Wader, eles tentaram acelerar um pouco o ritmo da corrida, mas acabou que o Henrique Avancini, na descida que tinha os troncos, ele pegou o caminho alternativo, era um caminho um pouco mais técnico, mas ele conseguiu sair na frente do Nino Schurter e do Milan Wader, onde ele conseguiu dar uma segurada no ritmo, entrou no pump track primeiro, fez ali o pump track no flow dele, saiu na frente já para entrar na arena, e quando ele entrou na arena ele teve um time perfeito para sprintar, sem dar chance para quem vinha atrás dele, ele só focou na linha do sprint dele, botou potência para baixo e acabou tendo uma vitória incrível, foi a primeira vitória de um brasileiro no XCO da Copa do Mundo, ele que já vem atrás dessa vitória há 10 anos pelo menos, o ano passado ele teve excelentes resultados, mas esse era o resultado que ele realmente estava esperando, era uma vitória na Copa do Mundo de mountain bike. A prova dos homens acabou com 1h25, o Henrique Avancini foi o vencedor do XCO, em segundo lugar ficou o Milan Wader, em terceiro lugar o Nino Schurter, em quarto lugar o Viktor Koretsky, e em quinto lugar o Alan Hartley. Bom, com essa vitória histórica do Avancini na Copa do Mundo de mountain bike, ele agora segue motivado ainda mais para o campeonato mundial, que acontece no sábado em Lelgan, na Áustria. A gente espera que esse resultado tenha uma motivação a mais ainda para o brasileiro, para ele brigar pela ponta no sábado, e quem sabe aí não trazer a camisa de arco-íris para o Brasil, igual ele já fez no campeonato mundial de mountain bike maratona, onde ele foi campeão em 2018, quem sabe 2020 não seja o ano dele ser campeão mundial de XCO. Esses foram os resultados da última rodada de 9 Mesto, agora no próximo sábado já teremos o campeonato mundial, fiquem ligados aí na Red Bull TV, vai ser transmitido ao vivo também o campeonato mundial, eu vou deixar o link da Red Bull aqui embaixo, e se vocês quiserem saber mais detalhes, fique ligado no canal que eu vou estar postando tudo para vocês aí. Bom, é isso aí galera, esse foi o vídeo, deixa seu like, compartilha e até o próximo!